Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre fazer letras, letras pra gente tá usando aí nas nossas fraldinhas e qualquer outra coisa que a gente queira, né? No caso aqui, eu peguei o meu papelzinho, eu peguei três, colei três folhas de papel a quadro, fiz aqui, olha, uma marcação de nove centímetros. A altura das nossas letrinhas terá nove centímetros, tá bem? Então, a largura vai variar, cada letra tem o seu espaço, né, tem a necessidade do seu espaço. Então, não adianta você medir larguras de letras, porque, por exemplo, o B é muito maior que a, que a largura seria muito maior do que a necessidade de fazer o I, não é isso? Então, não se preocupe com largura, mas a altura, no caso, que vou fazer tudo maiúsculo, né, então, a altura é importante. Se você não medir, você pode ir fazendo uma mais alta, outra mais baixinha, e na hora de você ir fazer sua pintura, pode ficar um pouquinho estranho, não é? Então, eu fiz aqui, olha, um risquinho, eu dividi essas folhas em três, colei as três folhas de papel a quadro, e fiz marcações, assim, olha, aqui pra fazer, aqui pra fazer a letra, aqui pra fazer outra, enfim, eu quero fazer o alfabeto inteiro pra essas folhas, nessas folhas. Eu vou começar aqui, né, fazendo a nossa letrinha A, olha só, vou fazer elas um tanto arredondadas, aqui, ó, vou jogando aqui a ideia, depois eu venho arrumando, né, melhorando a situaçãozinha aqui da nossa letrinha, igual todo desenho que eu faço. Aqui, ó, fazer ela um tanto arredondada, bem mais cheinha. Pronto, agora aqui eu vou marcar, que assim, não tem a necessidade de fazer tudo igualzinho, tá? Quer dizer, varia aí, né, do que você queira fazer. Fazer letras é muito tranquilo, gente, muito tranquilo mesmo, é um desenho assim, vamos desenhar as letrinhas, né, é algo muito prático. Pronto, aqui eu vou diminuir um pouquinho essa largura, aqui, vou arrumar um pouco e eu vou deixar ela com marquinhas, como se fosse, né, o desenho da pele de um animal. É a letrinha, o conjuntinho de letras que vou usar na pintura de uma fraldinha safári, que eu quero fazer junto com vocês. Como será uma pintura que eu vou tentar fazer o mais tranquilo possível, pra que seja pra iniciante, eu quero deixar junto também o alfabeto, tá certo? Então, aqui já está a ideia do meu A. Vamos, então, ao B. Aqui, vou fazer tudo assim, meio arredondado. Separar, olha, na hora de colocar na fraldinha, você pode até juntar, colocar uma letrinha atrás da outra. Mas, como você vai precisar, né, dela pra você ver em casa, usar letra sim, letra não, então, eu vou deixar todas separadinhas, fazer juntinhas, porém, com suas separações, tá bem? Aqui, olha, aqui tá o B, vou deixar suas partes assim, de acabamento bem arredondado. Aqui, eu vou colocar o B, a parte de cima menor, e essa parte de baixo mais acentuada. Aqui, assim, e aqui, também um cortezinho, redondinho, mas curtinho. E assim, gente, eu vou seguindo, né, agora eu vou fazer a letra C. Veja que a largura, eu não me importo muito, a letra A tem uma largura, a B outra, a C outra, eu não tô medindo o espaço certinho para cada letra. No entanto, a altura é o que faz toda a diferença, porque se você sai colocando uma letra mais alta, outra mais baixa, dependendo, né, do tipo de alfabeto que você esteja querendo montar, ou de nome que você queira montar aí na sua fraldinha, no seu paninho, pode ser que não fique muito bonito. É claro que dependendo do motivo, dá pra fazer. Mas, na maioria das vezes, a gente usa dessa forma. A gente usa o alfabeto, ele com as letras todas na mesma altura, no mesmo tamanho. Quer dizer, vamos dizer que na mesma altura, embora as suas larguras sejam diferentes. Mas, a gente sai colocando uma altura, embora que, às vezes, fique num relevo diferenciado. Porém, as letrinhas mantendo um certo padrão de altura. Aí, eu tô fazendo já, já vou pra letra, olha só, pra letra E. Mas, eu tô deixando, assim, a minha ideia, né, jogadinha aí no meu papel. Qualquer correçãozinha, depois, eu posso fazer. Eu vou só colocando todas as ideias, como todos os desenhos que eu faço. Aí, na sua casa, eu sugiro que, se você quer criar um alfabeto, qualquer desenho que seja, você pense em fazendo assim, né? Você vai montando aí, vai colocando a sua ideiazinha no papel. Os padrões, geralmente, pra um alfabeto, a maior preocupação seria mesmo com a altura das letrinhas. E, assim, ter um formato mais ou menos parecido, né? Se tem aquele jeitinho, assim, mais arredondado, mais afinado, a letrinha que você escolher fazer, mais achatadinha, mais gordinha, sei lá. Você procurar manter o alfabeto inteiro, aquela ideia. E não sair também colocando uma letrinha muito diferente da outra. A gente tenta ir sair colocando elas razoavelmente parecidas, pra gente ter um conjunto inteiro, né, que a gente olhe e que pareça ser um único alfabeto. Senão, uma letra de cada alfabeto, de alfabetos diferentes. Pra depois, na hora da gente montar o nome, não ficar assim muito diferenciado. Olha só, eu vou andando aí, pouco a pouco, colocando as minhas letrinhas. Depois, eu vou deixar claro isso tudo, assim, bem mais escurinho, pra que vocês possam ver direitinho. E também vou deixar disponível pra vocês esse alfabetozinho. Eu fiz em uma fraldinha, né, fazer em uma fraldinha, que eu vou passar pra vocês logo mais, é o nome inteiro da criança, usando só essas letras, assim, maiúsculas, de uma vez que eu queria o nome mais alongado, mais comprido, em evidência, na minha fraldinha, vamos assim dizer. Então, eu deixei ele grande, as letras todas grandes, dessa forma, e saí enfeitando um lado, o outro, enfim. Mas, você pode também estar usando de fazer o alfabeto minúsculo. Você fez esse maiúsculo, aí você faz o outro minúsculo, com as letras minúsculas, e usando, intercalando. Você precisa da letra maiúscula, usa essa, e pega as minúsculas pra continuar o seu nominho. Pra isso também, pra gente fazer, nesse caso, a gente precisa seguir o mesmo padrão. Não, as letras têm que ficar parecidas. Ter o mesmo desenho, o que não quer dizer que também precisa ser igual, né? Eu já pintei aí, nomes de crianças, que cada letrinha tinha detalhe diferente. A gente pode colocar tudo dentro de um contexto, também pra não parecer, né? Ficar uma coisa meio estranha. Parecendo que são partes de nomes diferentes, de alfabetos diferentes. A gente cria um contexto na hora da gente formular o nosso nomezinho. Já vou aí na letra H. No caso, serão três baixas de letras, pra caber o alfabeto inteiro no meu papelzinho. Mas eu não medio. Vou só colocando aí, veja que eu vou distribuindo as minhas ideias de letrinhas, mantendo elas assim, gordinhas, com as pontinhas mais arredondadas, enfim, tentando manter um padrão. Bom, gente, o fato de eu trazer esse vídeo pra vocês, sim, porque as pessoas sempre me pedem, Eliane, faz aí um nome X, um nome Y, e criar um alfabeto, eu diria que é, assim, um dos desenhos mais fáceis que a gente tem de fazer, né? É mais fácil do que uma flor, um bichinho, porque a gente já tem a noção da escrita, desde que a pessoa já tenha a noção da escrita. Então, fica mais fácil. A gente vai, então, se basear naquilo que a gente já conhece, as letras que conhecemos, e daí a gente só vai criar umas formas pra ela, né? Deixar ela mais fininha, mais alta, mais larguecida, no formato de uma nuvenzinha, que lembra uma nuvenzinha, ou que seja assim, as letras mais gordinhas, lembrando, parece até uns biscoitinhos. Embora tenha aí essas marquinhas, né? De pelinho, como se lembrasse a pelagem de um animal, até porque eu tô fazendo assim, porque eu vou utilizar aí uma fraldinha, com o motivo safári. Então, é interessante que seja, que lembre assim, alguma coisa. Pelinho de animal, uma pelagem de animal. Eu já vi também uma ideia que fica muito boa pra gente pintar no caso safári, e outros motivos também, né? Mas pra safári caberia muito bem que as letrinhas lembrando madeira. Por sinal, eu já pintei até uma, elas parecem, né? Embora tenham cores diferentes, você pode pintar no tom madeira, pode pintar, na verdade, na cor que você gostar, mas você faz aqueles risquinhos, aquelas marquinhas, que geralmente a gente vê em madeiras. Em tábuas cortadas, né? Olha só, gente. E aí vai caminhando, meu alfabetozinho, já tô indo aí pra minha letra M. Ainda temos um bom percurso, várias letrinhas, para serem feitas, mas é só seguir um padrão, né? Se eu tenho uma ideia, se você quer uma letra, você olha uma letra em si, só uma, só basta você ver uma pra te trazer a ideia. E daí você desenvolve o alfabeto inteiro, se baseando no formato daquela primeira, né? Vai criando aí as outras, trazendo, parecer um pouco com aquela que você tenha visto. baixa apenas uma ideia e a gente pode criar ele inteiro. E não é difícil, parece, às vezes, acho que é mais um medo da gente sair jogando a ideia, mas é só você pegar o papel e ir fazendo isso aí, porque você vai ter um resultado, com certeza vai ter um resultado, e dependendo de como você enfeite esse resultado que você tenha, se você seguir um padrão de fazer letras que uma lembre, como se fosse o alfabetozinho, né? Por exemplo, se eu estou escrevendo a letra cursiva, eu continuo escrevendo inteira a letra cursiva, uma letra vai lembrar a outra. Se eu estiver escrevendo, por exemplo, eu estiver fazendo tudo na letra maiúscula, minúscula, formato de livros, enfim, a gente seleciona um estilo de letra e sai seguindo, fazendo sempre aquele estilo que vai dar certo, principalmente se você manter a altura, a largura não importa muito, embora que se ela é grande, precisa que sejam todas grandes, dentro de um contexto, né? A gente também não pode sair tanto do contexto daquela letrinha que a gente escolher, mas se a gente deixar tudo na mesma altura e tentar fazer uma letrinha que lembre ou as demais, né? Um todo, vai dar certo, você terá um bom resultado, e dependendo de como você enfeite esse resultado que você tenha na hora da sua pintura, vai ficar muito bonito, vai dar super certo. É como eu digo, letras, as letras são muito fáceis, a gente está brincando aí para desenhá-las, tá bom? Dá para fazer ótimos alfabetos. Olha só, vamos seguindo, aí nós já estamos na letra P, o que eu acho que é um dos mais difíceis na letra A maiúscula, mas o desenho é bem semelhante ao O, então a gente vai fazer um cortezinho nessa parte de baixo, você pode deixar assim por trás, todo por trás, ou você pode cortar ele assim, pela frente, que eu acho que fica mais bonitinho, eu vou deixar assim, tá? Na pintura, no meu, minha fraldinha que pintei, eu deixei ele todo por trás, para você poder visualizar. No nosso risquinho, eu vou deixar ele assim na frente, tá bom? Aí eu apago o excesso ou vou marcar, né, com os detalhezinhos, não tenha uma preocupação de colocar por igual os detalhes, tentar deixar tudo muito pequeno, grande, mas assim, é bem livre, eu vou deixando uns detalhezinhos maiores, vou deixando menores, cantinho só, uma marquinha com lápis, esse é o nosso R, muito tranquilo também de ser feito, é aquele desenho, gente, que dá para você tentar ir em casa e com uma certa facilidade, tá vendo? Eu saí fazendo todo o alfabeto, tentando só manter essas letras assim mais cheinhas, arredondadas, e com as mesmas marquinhas sobre elas, e tá indo com muita tranquilidade, acelerei o vídeo, claro, porque não tem muito o que fazer, quero apenas que você possa visualizar a elaboração de um todo, olha só, o S eu tirei a ideia de uma circunferência, e daí eu fiz o corte dele aí no meio, e pronto, e só, a gente apaga o excesso, e vai acendendo, né, o restante, deixando bem marcado com o grafite, faz as separações, e daí é só enfeitar um pouquinho, viu, como foi prático fazer esse S, não quer dizer que todos os S tenham ser feitos dessa forma, saindo de uma circunferência, mas isso pode também lhe ajudar, são detalhes assim bem que ajudam às vezes, vamos para a letra seguinte, o nosso tê é muito prático, gosto de deixar um ladinho um pouquinho mais abaixo, outro um toquezinho mais acima, inclinado, pronto, agora é só enfeitar ele, viu, que eu coloquei uma marquinha bem grande, é disso que eu estou falando, vamos manter as marquinhas, mas a gente pode colocar maiores, menores, O U também, né, é uma letra muito tranquilinha, basicamente sai de uma circunferência e eu vou marcar essa região, fazer a separação nessa região central, no entanto, né, muda bastante o U de outros tipos de letras, é, essa minha, esse meu conjuntinho em si, ele é mais arredondado, né, você percebe isso no H, no N, no A, no N, olha, vai seguindo aqueles que dá pra eu colocar assim, bem arredondado assim, eu vou colocando, olha só o nosso V, deixar ele com esse formato, mas todo cheinho, também já prontinho, só é detalhar um pouquinho, vários detalhezinhos, a gente sai dosando, a gente sai olhando, né, um caberinho maior, um menor, se você quiser pode colocar bem menos do que estou colocando, ou maiores pra levar menos, né, vamos ao W, gente, o W é a mesma coisa do N, eu vou deixar ele aqui também, mas é só mudar a posição do N, se você não quiser fazer os dois, que você já tem, né, o seu W pronto, é só o M voltado pro lado de cima, também vou deixar com essa, esse aspecto mais arredondado, vai circular, e pronto, a ideia já está colocada, detalhe um pouquinho, e já fica prontinho, estamos nos encaminhando pra finalização já do nosso alfabeto, pronto, viu, como foi tranquilo, já está pronto, agora vamos fazer o nosso X, ele lembra um pouco, né, a parte de cima dele pode lembrar um pouco Y, só que tem também a parte de baixo do mesmo jeito, a ideia já está colocada e a gente vai decorar a nossa letrinha um pouquinho, a forma do X também é muito tranquila de ser feita, os detalhezinhos e também já está pronto, o nosso Y, ele é muito semelhante, né, tem boa semelhança com a parte de cima do X, então a gente faz uma base pra ele e molda a parte de cima com essa cavidade no meio, olha só, fiz uma base de sustentação, basicamente isso e faço detalhezinho aí em cima, separaçãozinha e agora é só decorar um pouquinho e vai estar pronto. E daí nós vamos pra nossa última letrinha, vamos fazer o Z, o Z eu deixo ele com assim mais essas laterais, então tô lembrando mais uma linha reta, né, não muito redondinho pra não lembrar tanto S, embora as posições dos dois sejam diferentes, né, seja o contrário, mas eu costumo deixar ele mais chatinho assim pra lateral, parte de cima não arredondo tanto, olha só, mas também é bem tranquilo de ser feito, aí já tá toda a ideiazinha do nosso Z, não usei de uma circunferência como eu disse, eu gosto de deixar ele assim mas com linhas mais retas menos arredondadas, agora a gente vai decorar um pouquinho e o nosso alfabeto inteiro já está pronto, bem prático olha só gente, agora ele aí todinho inteirinho, tá, vai estar disponível aí pra vocês no meu Facebook, é, também posso enviar por WhatsApp, enfim, beijos pessoal, até uma nova ideia, tchau! tchau!